Pera a minha câmera. Ô prego. Tô vendo. Levioso. Tu lembra quando o Parkinson começa a pegar? Ah. Eu tô vendo em terceira pessoa, ficou mais engraçado. Cê tá com medo? Eu tô com medo. Aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Quem que tá aqui? Vem aqui, vem aqui. Me segue, me segue, me segue. Aqui dentro, aqui dentro. Olha, olha isso. Pera. Pera, vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Desce aqui. Desce aqui, desce aqui. Manja das ruas. Ah, 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 não, não, não. Não, 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 não. Pra cá, pra cá, pra cá. Mas dá pra ser bem surto. Aqui, 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 ó. Aqui, aqui. Pera. Mas dá pra ser bem surto? Aí. Não. Ô prego. Uh, ah. Zino, desce aqui, cacete. Não. Oh, os caras, velho. Ah, me viu, fã. Não, sai de perto de mim. Sai. Não, sei lá. Eu tô pegando. Olha lá ele. Mulha. Nossa, tô bugada ali, Chico. Ah, ele consegue. Não, filho da puta. Ah, você do show? Você vai, vai. O prego, o prego. Oi, você tá bom. Você acha que eu confio nesse fio aqui? Não, 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 não. Não vai, não vai. Vai, não, não. Não vai, não vai. Você vai cair. Não. Pior hora pra você ir, seu animal. Sai daí. Vai, entordado. Morreu já, velho. Morreu. Morreu. Vai, merda. Me pega aí. Entordado. Ah, merda. É, ele foi atrás do Zino, burro. Ele pula na pior hora, tá ligado? Tá bom. Ah, ah, ah. Aí. Oh, meu Deus. Meu Deus. Escutou, Black? Escutei. Tá sozinho? Tô sozinho. Olha. Cadê? Tô cheirinho comigo? Meu Deus, velho. Precisamos de Splinter Cell. Splinter Cell. Mano, o lugar que eu tô é o My Filha da Puta, mano. Vocês não tão ligado, velho. Tô saindo de causagem. Tem duas saídas aqui, mano. É muito bom. É muito bom. Meu Deus. Aonde eu tava? Ah, não. Aonde eu tava? Eu não sei se era você, mas tinha alguém aqui em cima do telhado, tio. Quase batei, mano, no chill. É, fui eu. Eu fugi da hora. Eu não fugi. Eu fugi muito bem, mano. Eu vi você saindo, porra. Ah, eu tô vendo você. Você tá aqui... Oh, olha aqui pra cima. Já olhei. Cadê? Aqui, ó. Nossa, que cego. Ah, tô vendo. Mano, eu subi umas cinco vezes, já, velho. Alô! Vou ver se eu acho o lugar novo. Beleza. Ah, mano. Quando eu tô em cima, você tá aí embaixo. Vai se fuder. Yes! Tô vivo. Zino. Vem aqui. Oi. Vem aqui. Olha isso. Olha o lugar que eu tava, mano. Ah, sim. Olha o lugar que você me mostrou. Pera. Vem cá. Aqui, ó. É aqui, ó. É o que eu falei, ó. Aqui. Ah, sim. Olha isso. Ah, caralho. Eu não consigo. Aí, pera. Pera. Olha isso. Haha. Eu ouço footsteps. Oh, Black. O que você tá na caixinha? Ah, mano. Mano, o mapa não é tão grande assim, véi. Como? Como eu passo em todos os lugares e não acho vocês, véi? Esse lugar até bugado, não é possível, né? Exato. Haha. Zino, tira o cu daí, véi. Você vai mostrar sua bunda pra ele. Deixa eu ver. Deixa minha bunda aqui, véi. Deixa eu ver. Aqui, Zino. Aqui, entra aqui, entra aqui. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Deixa eu ver. Nossa, mano. Como vocês... Ah, tá. Entendi. Silence. Caralho. Cara, eu liguei aqui. Não, 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 não. Sai, sai. Não. Filha da puta. Ah, véi. Então, mano. Meu Deus. Zino, vai pro lado, vai pro lado, vai pro lado. Zino, vai pro lado, vai pro lado. Não. Ai, véi. Caralho, véi. Que medo, mano. Que medo, que medo. Que medo, que medo. Sino do Google. Meu Deus. Agora não fudeu. Cara, eu descobri um lugar novo. Olha aqui, pra esquerda. Aí, ó. Onde, onde? Eu não consigo te ver. Aqui, olha pro lado, pra direita. Aqui. Ah, nossa. Vai levar o bicho pra uma aí, deva. Ah, bom. Prego. Justa ajuda, Prego. 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 Eu tô bem aqui, eu tô bem aqui, eu tô bem aqui. Calm down here. Prego, give me life. O cara fica brincando de... Ele fica brincando de... Não sei, ó. Volta pra cá, volta pra cá. Ah, vai. Vai ser bonito, se der se certo. Ah, e agora, véi. E agora? Ah, eu vou te ensinar. Primeiro, dá três giros. Três giros, a parte do Tec Oc. Três giros, sentido horário. Três giros, sentido horário. Vou ter que ser agachado. Vai. Que bosta. Qualquer coisa. Caralho, dá três giros ali, hack, né? Não faz muito sentido. Tá vendo aquela placa ali, ó? Ó o que tá escrito nela, ali, ó. O cara tá com medo, eu não vou sair daqui. Não, 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 eu não quero olhar essa placa. Tá vendo o ônibus ali, ó? Três. Olha, olha o ônibus, dá pra você entrar. Calma, calma. Tchau. Asshole. 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 É só passar. Ah, ah. Agora o hiding spot no hiding spot. Oh, alguém tá indo no lugar errado. É que nem, é que nem um sandu... Tá tudo aí, velho. Mano, é que nem você comprar um hambúrguer dentro de um hambúrguer isso aqui, entendeu? Ah, entendeu? Hambúrguer dentro do... Ah, meu Deus! Não, 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 por favor, não, por favor, vamo conversar, vamo conversar, vamo conversar. Cê é feio, hein, bro. Nossa, que bosta, mano, esse lugar, meu Deus, velho. Eu acho que não dá pra entrar no ônibus, não dá. Dá, dá sim. Ah, dá não, dá não. Isso, fala que dá, lembra? Entrei. Não, mas aí eu consegui um homem, mano. Meu Deus, eu falei depois, velho. Que burro, velho. Oh, olha aqui, olha aqui. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, onde vocês estão? Aqui, volta aqui, olha aqui, olha aqui. Aqui, ó, já era. Tá. Nossa, no... Vem aqui, vai. Já era. Vamo conversar. Isso é mais, cara. Ó, não, sai, Black, sai daí. O Black gosta de estragar o negócio. Agora só fica um silêncio, tá ligado, a gente sem assunto. O único de... Pula fogueira. Pula fogueira. Pular faz barulho, pula fogueira. Pula fogueira. Como é que vai fazer pular fogueira sem pular? A gente... A gente rasteja. Agacha aqui em cima, né, de mim, aqui, ó. Rasteja fogueira, ai, 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 ai. Nossa, é queimou o cu, tá ligado? Fodinho. Para. André. Para. Para. Que que você tá fazendo? Para. 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 Não. Não. Filho da puta. Como é que tá lá fora, velho? Como é que tá lá fora, velho? Como é que tá lá fora? Foi no bolso. Ó o personagem dele andando, pra lá. Foi no bolso. Fugou. É, tô vendo. Eu vi ele dando o Michael Jackson away da minha tela, assim. Ah, o Jim caiu mesmo. Tá, quem que vai ser o bagulho agora? O Zino, vai Zino. Por que de novo? Ah, não. Ele já tinha. Não, agora pega outro mapa, pega outro mapa. É. Ah, eu tenho, peraí. Eu tenho outro mapa, calma. Vai, tenha um bom tempo. Você consegue trocar de mapa por aqui? Consigo. Tá. Só que não. O Willi sai, é. Consigo, aí fecha. Eu até tirei a mão dos maus e fiquei esperando. Ah, o dinheiro é de coroa, vai achar, hein, Clon. Beleza. Fugou. Nossa... ذra. — Hum! C Yale! — Hum! — — Hum! — Hum! — — — — — — Legendas por TIAGO ANDERSON